O Superior Tribunal Federal manteve a condenação do ex-conselheiro do Tribunal de Contas de Sergipe, Flávio Conceição, por improbidade administrativa. O ex-conselheiro, um dos envolvidos no escândalo de corrupção que foi descoberto pela Polícia Federal durante a Operação Navalha, foi condenado em primeira instância por convênio firmado para a obra não realizada na época em que foi secretário-chefe da Casa Civil do governo João Alves Filho. Conceição alegou, desta vez, que teve cerceamento de defesa, o que não foi aceito pelo ministro Gurgel de Faria, do STJ, reconhecendo a correção e as provas contidas no processo movido contra o ex-conselheiro pelo Ministério Público de Sergipe. Procurado por nossa produção, o advogado Gilberto Vieira, da defesa de Flávio Conceição, não quis se pronunciar sobre a nova derrota do cliente.